Olá, meus dedos, meus setores, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, e este é mais um Ok Nerd, seu espaço para falar de cultura pop, cultura nerd, como é que vocês estão, meus lindinhos? Vamos falar de um assunto aqui bem legal, que é aqui, nossa querida Kathleen Kennedy, que foi proibida de entrar nos escritórios da Lucas Silmes. Essa matéria fui eu mesmo que produzi, e eu basei essa matéria no que o DVD Overload, que é aquele youtuber que foi representado lá na She-Hulk, com a sua máscara e tal, porque o pessoal lá de Hollywood não gosta dele, porque ele tem muitos informantes dentro, insiders no caso, dentro dos estúdios, e eles acham que ele é muito extremista, da direita, e é aquela coisa de sempre, que vocês sabem, qualquer pessoa que não seja a direita do, sei lá, da Amy Schumer já é extrema direita para esses caras. Enfim. Esse cara fez um vídeo ontem contando que o Insider, uma fonte dele, disse que a coisa está pegando fogo lá nos corredores da Lucas Silmes. O que acontece? Kathleen Kennedy, como vocês sabem, há muito tempo existe uma vontade de retirar ela da presidência da Lucas Silmes. Porém, aparentemente, pelo que o Overload disse aí, o seu informante disse para ele, ela tem uma cláusula no contrato, e eu já tinha adiantado essa questão do contrato dela há um bom tempo para vocês, naquela época não tinha nenhuma informação, mas eu não sou burro, eu fiz as contas. Ela provavelmente é um contrato muito complexo, e definitivamente é exatamente isso, ela tem um contrato, e é um contrato que eles chamam de sem justa causa, ou seja, ela não pode ser demitida, mesmo com justa causa, a não ser, e aí é o adendo que o cara faz, o informante fala para o Overload, a não ser se tiver algum problema com coisas ilegais, contabilidade da empresa, e que afetem a imagem da Disney, correto? O que já é um contrassenso, afinal de contas, a imagem da Disney já foi para a casa do cacete faz muito tempo, mas ok, tudo bem. De qualquer maneira, aparentemente o Bob Iger já mandou alguns especialistas forenses, né, de contabilidade forense. O que é contabilidade forense? Não é os caras do CSI, é mais ou menos, né? Mas enfim, os caras estão dando uma olhada em toda a contabilidade do Lucas Filmes, e ninguém sabe o que eles estão procurando. Eu sei, eles estão fazendo o que se chama Fishing Expedition. Acontece muito no Brasil aí hoje em dia, que é você mandar investigar e ver se acha alguma coisa. Mas procura aí e ver se acha alguma coisa. Por quê? Porque Bob Iger quer demitir Kathleen Kennedy sem ter que pagar a indenização, que deve ser muito alta caso ele demita ela. Em outro campo de batalha, nós temos o nosso querido John Fravaux, que segundo o Overlord, há muito tempo tenta fazer força para demitir Kennedy, mas Kennedy é muito poderosa ainda e tem muito contato e muita gente apoiando dela dentro da Disney, principalmente em alguns setores do board mesmo da Disney, fazendo com que ele não tenha força para demitir e se tivesse feito muita força, era capaz dele mesmo ser demitido. É uma coisa muito séria isso, né? Fora o nosso querido John Fravaux e o David Filoni, que também está envolvido nessa, temos a questão do George Lucas. As fontes do David Overlord dizem que o Lucas está revoltado com o Kathleen Kennedy. Diz que Kathleen Kennedy... Aqui, recentemente o Overlord entrou em contato com uma fantástica, ou seja, ali o George Lucas exigiu o Fravaux, motivo que aparentemente Kennedy traiu o legado de Lucas, distorceu a sequência tradicional de Star Wars e o contínuo desenvolvimento do Lucas Skywalker. Além disso, a fonte sugere que Kennedy virou as costas para todos que ajudaram no caminho. O Fravaux confirmou que se tivesse pressionado mais contra Kennedy, ele teria sido demitido. Correto? Então, assim, é uma guerra que está acontecendo nos bastidores do Lucas Filmes. E, para finalizar essa situação toda, o que a Celeira julgou, ela foi dada a licença premium para a Kathleen Kennedy de 18 meses. E 18 meses é exatamente o tempo do contrato dela. E ela, uns tempos atrás, tentou entrar lá nos escritórios da Lucas Filmes e foi barrada, galera. Era um ghost na Kathleen Kennedy. Barraram a véia lá e a véia não pôde entrar no escritório dela. E ela ficou putaça da cara, que marcou uma reunião em Burbank com os executivos da Disney. Não sabe se o Bob Iger vai estar lá também nessa reunião, mas a coisa é bem feia, meu. Bem feia. Barrada no baile, barrada no escritório. Essa humilhação não vai passar barato. A Kathleen Kennedy é conhecida por ser muito vingativa. Essa humilhação não vai parar. O problema é o seguinte, na minha concepção. Esses caras, eles não estão dispostos a fazer o que tem que ser feito para tirar essa mulher daí. Primeiro porque ela vai sair chutando portas. Ela é a grande rainha woke da Disney. Todos os jornais vão ficar a favor dela. Toda a mídia vai ficar a favor dela. Todos os youtubers, fora a gente, e a Liga Nerdola, vão ficar a favor dela. Então é um baque de imagem para uma Disney que já está comprometida muito grande. Porque é muito difícil para a Disney, por um lado, estar tomando porrada do Ron DeSantis na Flórida por causa da questão do Don Seguei e aí mandar embora um dos seus mais fortes aliados. É uma situação de merda que o Bob Iger está. Mas ele vai ter que resolver. Essa mulher não pode ficar na Lucas Filmes mais. Não pode ficar na Disney mais. Essa mulher destruiu Star Wars e conseguiu destruir Indiana Jones na façanha. Então, assim, tem que tirar ela. Não quero saber, não sou executivo. Eu quero que essa mulher vá embora. Não vai ficar pobre. O pessoal diz, pô, mafinha, você fala que não gosta, que limita a pessoa. Não, tudo bem. Mas a dona Kathleen Green está muito rica. Ela não vai passar dificuldades quando ela sair da Lucas Filmes. Pelo contrário, ela está rica para caceta já. Então, pode ficar tranquilo nisso aí. É isso, né, rapaziada? Grandes emoções, beleza? Se inscreva no canal, dê aquele joinha maroto. Não se esqueça de passar lá no Se Liga Nerd, rapaziada. Aqui é o nosso site seliganerd.com. Só entrar lá no seliganerd.com e você vai ter acesso a suas notícias que nenhum sitezinho está dando. Só nós, tá? Os sitezinhos aí, né, eles não falam nada. Está tudo normal, está tudo bem, está tudo acontecendo tranquilamente. Mas a gente dá lá no Se Liga Nerd. Outra coisa, se você quiser nos ajudar aqui, entrando nos grupos, para as lives secretas, né, lá no Telegram, tem o Spare Academy, tem também o Chapéu de Palha, com um monte de conteúdo, muita coisa legal, entra aqui no Gordão Live, 15 reais apenas por mês, cara. É baratinho e ajuda muito a gente. Você não sabe o quanto, né? Então, pensa aí em você entrar conosco nessa aí, ou assinando o canal aqui do Ok Nerd também, como você quiser. Tem a Trovo, tem o Twitch, tem a Kiki, ok? E sempre lembrando que eu também tenho aí uma parceria com o meu querido amigo Jefferson aí, do Westbridge, que é uma empresa de redirecionamento. Se você quer comprar, né, produtos e não pagar essas taxas absurdas que o Brasil impõe a você, fala com o Jefferson, tá? Vai aqui no Instagram, barra Westbridge Co, né, e manda mensagem pra ele, fala que você veio aqui do canal do Ok Nerd e fala pra ele lá que você quer comprar o seu celular, ele vai te passar todas as coisas, vai te mostrar quanto que é, quanto que não é, direitinho, se vale a pena comprar nos Estados Unidos, se não vale, mas te garanto que 90% das vezes vale mais a pena comprar nos Estados Unidos, né? Esses dias a gente tava vendo até um tablet lá, aqui no Brasil saiu o dobro do valor do que eram os Estados Unidos com todas as taxas inclusas, tá? Em Rio, o imposto tem lá, o imposto também tem imposto lá, né, é claro, um monte de coisa, né? Então, assim, o Brasil é essa coisa aí. Beleza? A gente se encontra hoje à noite, né, pra ela, na verdade, ela reclama, e mais tarde na Live dos Troços às 19h, porque nós temos aí a presença dos nossos amigos do Jurascast, beleza? Abraço, meus queridos, fiquem com Deus e tchau, tchau. E aí